Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Lobby 101 ganhar uma terceira temporada E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente já quer saber se a série Tim Turca ganhará ou não o terceiro ano E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar de série Tim E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo esse vídeo dizendo que a princípio, Lobby 101 não terá uma terceira temporada Isso porque a Netflix decidiu encerrar todas as suas produções originais da Turquia Inclusive até existe um boato que o serviço de streaming poderia ser banido lá da Turquia Porém, se você percebeu, eu disse que a princípio a série Tim não ganhará uma terceira temporada E eu disse isso, pois a princípio a segunda temporada da série que já estava confirmada foi cancelada Por causa desses boatos da Netflix ser banida lá da Turquia Porém, o serviço de streaming acabou voltando atrás e decidiu produzir esse segundo ano da série Ou seja, a possibilidade da Netflix mais uma vez voltar atrás e decidir produzir um terceiro ano da série Tim É muito, mas muito possível E se isso acontecer, eu acredito que a terceira temporada da série Turca Chegaria aqui no Brasil entre agosto e dezembro do ano que vem E você, já assistiu a segunda temporada de Lobby 101? Gostou do que viu? E tá na torcida para a série ganhar um terceiro ano? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o ArrobaRiqueAlvesTV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!